Música 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 Aleluya! Aleluya! Cante-lhe a este e-mail para você, e a palavra para você. Os filhos, que deixem a seu nomear, e pedem-he! Aleluya! Chegure de todos os nossos filhos, mas quegradem-nos através do nosso organismo, agora, nos convidem à nossa família. Você relaxa mais conosco! Amém. 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 Yes? Ele dá o poverty, ele dá... Mas vamos... Diividade que está chegando aqui? Uma não enganhe... O empresa desigui da vós sabia das Existem 3 quatazos, vamos fazer isso. Chico que você faça uma coisa do Jnistole. Essa é a questão! Chico que nós faça uma coisa do Jnistole. Por isso, o que você faz comemos aqui? O que você faz comemos aqui? Eu não sei se que você faz com a secretária? Eu não sei se que você faz isso. Eu vi o Jnistole e fiz isso aqui. Não sei o que? Por 20 anos, o número é de 1, o número é de 1, o número é de 1, o número é de 1. O número é de 1, 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 o E o que o nome é na boa ideia? Então, vamos começar a preparar o primeiro. Tchap-lapchô. Vete potichô. Tchap-lapchô. Tchap-lapchô. Vete potichô. E... Tchê vai melhorar. Tchap-lapchô. Tchap-lapchô. Vete catudar... E o mesmo anhelante colou do mão. Tcham-lapchô. ...alhêluja. Vocês dizem-realmente! Mais é isso! Isso hoje pra quem manda! Aleluia! Ele vaiampar e押ar na terra! Ele vai emprestá-la mais até fornecer! Isto hoje pode comer! Aleluia! Ele vai fazer o meu nome! Ele vai fazer as coisas! 3 quatras 44 44 Aleluia! Aleluia! A Céline, a Paia? Na Baca! Néanye Kéline, m'a dit je n'étais pas à toi! Ce n'est pas à toi! Il n'a pas à toi a vu, comme c'était à toi! Il n'a pas à toi! Il ne reste pas à toi! Il s'est passé de la nation! Aleluia! Il n'en a pas de cérébral, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Porém, se o transformou o proceso de uma mudança que não se transformou em uma mudança, você não consegue esclarecer quando você fica no mapa dos mesdares. Se você falar, como eu deixei, não terei chanhar um pouco. Aqui, est-ce que eu deixei no mundo, eu deixei no campo dos mesdares. Vejo vocês que vocês estão no campo dos mesdares de vidas, E aí, o que vocês acham? Essa é a índia de exercício para seguir esse exercício. Aleluia Nóستos de formencer seu salório Isso faz o uso de vocês. Às vezes não se liga e não há um alimento. Aleluia Às vezes não se liga, isso faz difícil. Às vezes não se liga e não se liga. Em nome apps que você crê. Isso. Não há um alimento. Aleluia O que é falha de linda. Seus heróis saibas, eles estáv chemostos. O que se olha, o que é só linda. Porque senhora a seu direito. A primeira vez ela vai até a primeira vez. Ele está fazendo um número de, o que é que o dinheiro ia fazer. Elas serão no Canadá. Seus já estão passados. Seus já estão passados. Onde está? Seus já estão passados. Quando eles eles vão me sorpreendê-se. E não vai rar conviver em todos os artistas que estão no país. Mas não vai mais. Há gente que quer fazer isso. A gente vai querer se engano na iguã. Alleluia! Pode fazer isso. Quando ela irá examinar seus filhos. Agora, pode falar. Não vai fazer isso. Agora, depois vamos ver ele aqui. E agora vamos começar a fazer o que podemos fazer. A gente consegue estar aqui nisso. Nós vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! O deus deus, vim. Vim, 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 vim! Vim atrapa! Amém. É que o James truque é sempre um número? Por que? Mas eu não souyo falar para o touro, eu não souyo falar para a porta. Mas você não precisa saber algo, mas eu falo um prazo? Não existe nada de nós! O que você não faz a palavra que a gente tem aí? A gente quer dizer que a gente tem que... A gente quer dizer que a gente tem nesta energia. Está aお願い da vida com o mesmo que estávamos. Quando você faz assim, atuamos a fazer isso. Tudo está fazendo isso para ser um dos pequenos, vai estar para o mesmo tempo. Vou fazer isso para mim. Pós-vamos, vamos fazer isso. que não venha a fazer esta forma? Salve-se. Quando ele está aqui, ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. O que é isso? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. 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 Amém. 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 A CIDADE NO INDESO! A CIDADE NO INDESO! A CIDADE NO INDESO! Está chegando a 2 semanas! Édite! A CIDADE NO INDESO! A CIDADE NO INDESO! A CIDADE NO INDESO! mas agora chegamos ao dia nada mas o que ele aprende que ele aprende então eu prometho que ele aprende aleluia nesse momento ele é isso o outro o mundo está dizendo que ele é o seu mas o que o pessoal você pode dizer que o pessoal não fica um eu vou dizer que o pessoal Se ver onde falar, acho eu дize a questão de... Você criar que não vá pensar assim as me parede... Receita a ter הíba. Você não precisa conseguir tanto mais和 gases? Pois nós vamos lembrar o alano. Espaço difícil de funcionar como.. Eu não falo.. Eu tenho que tornar o Alano para a cadeir do rapido. Eu tenho tempo pra não ter as coisas em Deus. Aleluia! A ti nakuha última vez As viés sobre aquele Kutituripa lois no drinko enakumusa Nukuri garantezwa aqui emakumusa Jemapasa e panu Turinge casuya Asi gazi liro Eukua enakumusa Vio yu kuti Tinaro basa na tibia Stum baka Kitudinata Hano kutu rica zaruro Arimamabasa Musame ya poe guri Nangochi zaruro Kwanibazu Wakaiitay żeby Risar E o carregamento! Sounds good! Porque não é um uniforme, mas o que você quer, e você quer ir para você ir para a sua vida. Você quer ir para que você tenha você focado. Temos que nos e-�es vão filmar. Na sua sala, você vai falar nismo. A gente não vê as coisas. Então é um número uno. Alguém que você não faz oramento? É claro que a gente não conhece o seu nível. Você não tem esse nível. Você conhece rissabele, mas quando você faz ele or anything sozinho? Não há mais nada. Somos inteiros queunuz e chamam. wiram a seu pé. Já estamos pegando isso aqui? Você pensa que não é rega? Amém. Está todo mundo. Assim é muito bom. Certo? Você deixou de fazer isso. Até que a gente conhece que eles nos sofisticam a fundo da cabeça. Que isso pode fazer? Alegria! Porque ela vai embora. Você vai me juntar. Você vai embora? Vai embora. Porque ela vai ver vocês que elas vão ver. Há gente vai registrar a cabo uma lei que ela vai dar uma opinião. A Saniyichemo, a não pônei. Aleluya. Bem, o velho, não vai falar uma história parede. Eu não vou falar uma história parede. Você admiu, mas vai falar com a história parede. Eu não vou falar, não é? Vamos falar, não, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vos falamos aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ali, vamos lá e vamos lá. Amém. tu oi, oi! 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 Amém. Conte que o mundo está fazendo o que você possa fazer. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Aleluia. Porque a gente vai fazer isso. Porque a gente vai fazer isso. Para isso, a gente vai fazer isso. Isso é um trabalho que você faz isso. Isso é muito bom. É muito bom. Mas isso vai ser muito bom. Eu tenho que fazer isso aqui. Então, vamos lá, vamos lá. Por isso, você não pode... Eu não posso... Porque quando você está chegando, eu não sei que você está chegando, eu não posso... Eu não posso ver como eu tenho que fazer isso? Você está ficando com a presença. Aleluia! Eu não posso me enviar tudo, mas eu tenho que ser muito grande. 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 Eu acho que é isso. Eu ia te ver com isso e pediu que o que é isso é legal. Eu não sei se você gostou de fazer, mas vai ser legal. E isso daí a humilhado para tudo. Isso aí. Mas a humilhada é fácil quando se tem a humilhada. É assim você tem que fazer com você, mas eu não vou te abrir mais pra dizer a humilha. Depois de passar isso, Ai, eu falo até mais pequeno. O que é isso? Amém. sobrecar a ferro para nós. Eu perguntei o que a gente ficou samadu, enquanto a gente aqui dele, eu sa長ia com a mamãe de anúnia, coi que mania de anúnia é simulEDE, ou seja, eu não fui a garrafa. Eu permaneci, eu presto a請 dito a gente para o professor, eu veni a um nomeado para mimar as pessoas. Eu e porque o senhor, eu veni a consultar os filhos, eu veni aked a sanità, eu sempre volto ao seu amigo, A família que elas precisam adicionar, não dar as pessoas. Vou analisar nos livros de massa. Não vai passar por isso automaticamente, mas também não. Isso é alta coisa. Eu não posso agradecer mas hoje em casa. Cosa é a responsabilidade. O que é o que é o que é o que é o que é? Coisa de 파úcio! Curso, eu vou alcançar isso com a gente. Eu estou falando de mim, quero dizer que eu vou pegar aqui. Este é o foco da vontade. Vámonos, eu estou falando sobre que a gente um para o Deus, esse é Vila daíca para fazer Muxangan. Seamı achar que o nosso pode ajudar na cidade, Obrigado. O que a gente espera eu? Olha lá. Olha aí, a gente nunca mais depende disso. Olha aí... Olha lá, olha aí. Olha aqui com que falam. Fala aí, a gente pode dormir aqui, mas não teria que ir lá? Não era. Mulher, não tinha que ir lá. Mulher, a gente que adivina, o que ela faz lá? Aleluia. Mulher, você não tem, não tem droga de ver lá. Mulher, ela se arrumou assim. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. A gente vai no meu pé no meu pé, o que eu ia com a casa? Como eu falava, eu falava, o que eu falava que ia com a casa? Ele tava lá, a gente tava com o que ia com o que eu ia com o que ia com o que ia com a casa? Deixão, quem virou? E daí vai aqui, vai! E vai por aqui, vai! Obrigado. 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 Então... O meu senhor, Meu senhor, A mulher dele, Ele vai marar, Ele vai rir. Eu entro. Ele vai ficar pela minha mãe, O meu senhor ponta, Mas ele viria aqui, para que a gente se pareja dentro do método. Então, os seus pais não falam, seus pais que vão vir a essa luta e ninguém se passava. Para você, eles viriam aqui e não havia nenhum bairro. E assim que o cara de você decide que vai derrubar com a flor, que vai derrubar uma flor ou uma flor de arte, que ele que viria, ela deveria ajudar que venha ali. Quando eles falam, eles viram para a flor O que a gente faz ajuda a gente para se produzir para identificar a disposição... O que a gente faz ajuda? O que a gente faz ajuda a gente para saber mais sobre isso... nos conhecimentos e outros e as pessoas que não gostam de não gostar que é isso se você não gostar de um maior com o grande é o que foi que os conhecimentos e outros é que não gostei que não gostar que não gostam Eu quero dizer que aqui você atende o nosso carro, esse quer dizer, o que você escolhe de uma decisão para a viremos. Você pode dizer que você vai fazer uma peça e vai sacrificar você e vai retirar você. Eu adoro para fazer isso. O primeiro, eu te conga, eu sei que você acabou de sair do dia. D'abord, eu te congociar.